Olá marinheiros, quantos recursos para jogar o World of Warships? E será que eu consigo jogar com o meu PC fraco? E como eu faço para baixar e instalar um World of Warships? Para o vídeo de hoje trouxemos algumas respostas para essas perguntas que muitas vezes se repetem nos comentários dos nossos vídeos. Hoje vamos ensinar como baixar e configurar o seu World of Warships mesmo tendo um PC mais modesto. O passo a passo é bastante simples. Primeiro, você precisa se registrar no site do jogo para liberar o download. Para isso eu deixei o link na descrição. Além de te redirecionar diretamente para o site correto, o link também está recheado de prêmios para novos jogadores. Os jogadores antigos que estão retornando. Incluindo o mais recente navio brasileiro, o Almirante Barroso. Esse navio pertence à exclusiva linha pan-americana de navios pesquisáveis do World of Warships. Além dele, você também receberá mais dois navios, o Encouraçado New York e o Contratorpedeiro Mutsuki, um milhão de créditos que é a moeda padrão do jogo, 300 dobrões que é a moeda premium e 7 dias de conta premium que lhe dará uma vantagem inicial na progressão da sua armada. Bom, tendo clicado no link, você estará vendo essa página. Agora, escolha a plataforma Windows e você chegará nessa etapa. Essa parte é muito simples. Basta escolher alguma plataforma ou criar uma conta nova utilizando o seu e-mail. Escolha a que mais te agradar e preencha corretamente todos os campos. O código pan-americano, que já está preenchido no campo de código de convite, é o grande responsável por te dar os prêmios para iniciantes que mencionamos mais cedo. Portanto, não mexa nele. Feito todo o processo de preenchimento dos dados, você pode clicar no botão Jogue de Graça. Pronto, sua conta foi criada e todos os bônus irão ser enviados à sua conta do World of Warships. Mas antes, precisamos baixar o jogo. Pra fazer isso, é muito simples. Você vai clicar nesse botão escrito Baixar Jogo. Ele fará o download do launcher da Wargame. Após baixar e instalar o launcher, você deve executá-lo e nele fazer o download do World of Warships. No launcher, você vai fazer o login com as credenciais que você acabou de registrar na sua conta. Dessa forma, quando iniciar o jogo, você será conectado automaticamente em sua conta nova do World of Warships. No jogo baixado, podemos executar ele. Após passar as missões iniciais e o tutorial do jogo, você estará no porto, que é a sua tela de lobby. Apertando a tecla ESC, você verá as configurações e deverá ir para ajustes. Na parte dos gráficos, você pode colocar tudo na qualidade baixa ou muito baixa. E ir testando aos poucos o desempenho do seu computador. O World of Warships é muito bem otimizado. E muita gente se ilude achando que precisa de uma máquina muito potente pra poder dar conta do recado. Mesmo em qualidades baixas, a beleza do jogo ainda impressiona. Os requisitos mínimos para rodar o jogo são um processador Intel Core i3 ou similar da AMD, como o AMD Atlon 2, uma memória RAM de 4GB e uma placa de vídeo NVIDIA GeForce GT 640 ou similares. Ou seja, não são configurações tão expressivas e vale a pena você testar o seu desempenho. Se as dicas te ajudaram, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal pra não perder as novidades. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês nos mares ou no próximo vídeo. Até mais marinheiros!